Talvez você seja muito jovem e não saiba o que é Walkman Notas de vou me divertir muito aqui Adorava o jogo cara a cara Tem também tabaco, couro Quase uma autoban alemã Ou tu vem ou tu vai Resina, serragem Aqui né, a gente tá aqui pelo uísque também Olá pessoal, eu sou o Marcio Becker Esse é o canal Degustando Uísque E nesse vídeo eu vou degustar com vocês o Bunahaven 12 anos Conhece? Já provou? Então compartilha nos comentários O que achou desse uísque? Não conhece ainda? Então vou passar um spoiler Vale muito, muito a pena conhecer Seguindo o padrão do canal, vou falar sobre a destilaria Curiosidades, apresentar o produto e minha avaliação dele E na parte final do vídeo Quero explicar porque eu considero que essa é uma destilaria Que vale a pena a gente acompanhar Mais de perto, mas Antes quero abrir um parênteses e fazer um comentário O tempo, o tempo passa Rápido, passa voando Há 10 anos, em junho de 2013 Eu inaugurava no YouTube o primeiro canal brasileiro de review de uísque É, bons tempos, bons tempos E para o primeiro vídeo eu havia definido o que deveria ser com uísque escocês Single malt e da ilha de Isla Optei por um uísque da La Frog Esse que tá aqui atrás em cima do barril Naquela época poucos brasileiros tinham provado Sequer ouvido falar de La Frog Felizmente isso aí foi mudando ao longo dos anos Agora, pois bem, agora o canal entra na segunda década de existência E para inaugurar essa segunda década de existência Eu resolvi repetir a regra Um uísque escocês, single malt e da ilha de Isla Optei por um uísque da Buna Haven E sim, eu fico muito feliz de poder dizer Que temos um canal brasileiro de review de uísque Na segunda década de existência E existem poucos canais de uísque no mundo Que já chegaram nessa marca Então sim, eu fico muito, muito feliz E que venha mais uma década pela frente Fecha parênteses Vamos falar da destilaria A Buna Haven, assim como várias outras destilarias escocesas Em alguns momentos ela ficou de portas fechadas Algumas vezes ela trocou de proprietário Tudo normal Alguma coisa bastante comum Mas a história da Buna Haven Ela é bem mais curiosa do que isso E eu quero focar nessas coisas mais interessantes Então vamos lá A história da Buna Haven começa em 1881 Quando eles se instalam na parte norte da ilha de Isla Num lugar muito bonito Junto ao mar, tem uma prainha ali Dali eles avistam logo em frente Bem pertinho uma outra ilha A ilha de Jura Que tem montanhas muito bonitas As Paps of Jura Montanhas que no entardecer refletem a luz do sol Que no inverno ficam branquinhas de neve E isso tudo eles avistam a partir da destilaria Então o local realmente é muito, muito bonito Atualmente é considerado aí no local remoto E o pessoal gosta de ir lá pra observar a aurora boreal Olha só que legal Mas, sejamos francos, sejamos sinceros Por mais lindo e encantador que seja o local Em 1881 esse local não era remoto Ele era o meio do nada Absolutamente o meio do nada E quando eu digo o meio do nada Não é simplesmente porque a destilaria ficou Distante dos principais vilarejos da ilha Não, é porque não tinha uma estrada Que levasse até a destilaria E a gente não está falando de construir uma casinha No meio do nada A gente está falando de construir uma empresa Uma indústria, uma destilaria Isso já vai ter um certo porte Vai ter maquinário, equipamento pesado E quando entrar em operação, como é que vai ser? Entrada e saída de pessoas? Como é que vai receber centenas de toneladas de grãos pra processar? Centenas, milhares de barris E vai despachar centenas, milhares de barris Com milhares de litros de uísque Sem uma estrada até a sua porta? Como é que vai fazer isso? Eu sei Tem alguns de vocês que devem estar pensando assim Márcio, calma Não faça drama Não faça drama A solução é simples Basta abrir uma estradinha até a destilaria Não é nada demais E eu concordo Não é nada demais A teoria é essa A teoria é linda Na prática Na prática a estrada até a destilaria Só foi aparecer em 1960 1881, 1960 79 anos pra fazer uma estrada E a gente pensa Nossa, deve ser aquela estrada Quase uma autoban alemã Não É uma estrada singela De uma via só Ou tu vem ou tu vai Não tem nem acostamento De tantos e tantos metros Tem pontos de passagem Então se vem um veículo No sentido oposto Um dos dois tem que ir pro tal Do ponto de passagem E é assim até hoje Essa estrada é assim até hoje Não mudou nada Então Vou até abrir um parênteses aqui Creio eu que tenha havido Várias pessoas Que tenham visto A destilaria sendo construída A destilaria entrar em operação Talvez tenham até Trabalhado na destilaria E morreram Sem nunca ver A tal da estrada Pronta 79 anos é muito tempo É uma vida É uma vida Então Fecha parênteses Toca o barco Vamos tocar o barco Aqui no vídeo Aliás tocar o barco É uma ótima ideia Pra esse vídeo É um ótimo gancho Como é que a destilaria Se virou Pra tocar esses primeiros Anos de existência Essas primeiras oito décadas De existência praticamente Sem uma estrada Até sua porta Resolveu através do mar Era um entra e sai De barquinho Diariamente Trazendo pessoa Levando pessoa Trazendo material Levando material Vários barquinhos Vários barquinhos E vale ressaltar Que o entorno Da ilha de Isla Não é exatamente Um local de fácil navegação Vários naufrágios Ocorreram no entorno Da ilha de Isla Mas o fato é Que a figura Do capitão de barco Do navegador Se tornou extremamente Importante Pra destilaria Porque se essa pessoa Não trabalhasse A destilaria parava A destilaria parava Ele era a pessoa Mais importante Da destilaria Tanto é Que a destilaria Reconhece isso Nas suas garrafas As garrafas de Bonarraven Tem imagem Do navegador Do timoeiro Do capitão de barco Estampada na garrafa Uma forma de homenagear Essa figura Tão importante Na história da destilaria E vale ressaltar A estrada Foi entregue em 1960 Mas eles continuaram Usando os barquinhos Até 1993 Quando alguns de nós Ou vários de nós Já havíamos até nascido Olha só que coisa Mas o fato é Que tem aquela Frase Nem todo dia O mar está para peixe No caso da Bonarraven Nem todo dia O mar está para funcionário Então Como é que a destilaria Resolve essa questão De dias em que O barco não pode navegar Por mau tempo Por problema Por seja o que for Não tem barco O que acontece Para a destilaria Como é que faz A troca de turno De funcionários Como é que resolve isso Eles resolveram Construindo casas Construindo escola Construindo vilarejo Nos fundos da destilaria Para que os trabalhadores E suas famílias Morassem nos fundos A vocês Que me fez lembrar De várias outras coisas Que não tem Absolutamente Nada a ver com isso Nada a ver com isso Por exemplo Os filmes Mad Max Alien Oitavo Passageiro O jogo Caracara Eu adorava esse jogo Adorava o jogo Caracara Os canais Nick Laudan ESPN O CD-ROM O Walkman O Walkman Talvez você seja muito jovem E não saiba O que é o Walkman Eu lhe garanto uma coisa Não tem nada a ver Em relação Aquele bonequinho Da Johnny Walker É aquele bonequinho É um Walkman Mas ele é o Striding Man Walkman É uma outra coisa Que não tem nada a ver Com o bonequinho Da Johnny Walker É uma coisa Que a hora do passado Faz história Mas era bem legal Mas o que Que todas essas coisas Têm em comum O 79 O 79 Não o 79 Daquela estrada Que nunca saia do papel Certo? Eu estou me referindo Ao ano De 1979 Ano em que Todas essas coisas surgiram E ano em que A Buna Haven Pela primeira vez Na sua história Coloca a vender Um whisky Buna Haven No mercado Até 1979 Tudo que a Buna Haven Produzia Virava matéria-prima De blended whisky Sim, eles vendiam Para engarrafadoras Eles não vendiam Para o público em geral Vendiam para engarrafadoras Para transformar Em blended whisky Em 1979 Eles resolveram Colocar no mercado Seu primeiro whisky Qual whisky? Buna Haven Doze anos Buna Haven Doze anos E desde então Eles vêm mantendo O whisky no seu portfólio Que eu acho Muito legal Uma jogada Muito inteligente deles E eu achei Muito inteligente mesmo Foi que quando eles Resolveram vender Para o consumidor final Eles se anunciaram Como sendo uma destilaria De Ayla Mas diferente das vizinhas Porque naquela época Quando se ouvia falar De Ayla Se ouvia falar De fumaça De turfa De pungência De defumado Não Aí eles resolveram dizer A gente não é assim A gente é de Ayla Mas a gente é um destilado Leve Suave Sem fumaça E assim que eles se anunciaram E assim eles ganharam fama Muito rapidamente Todo mundo queria conhecer Whisky de Ayla Que não era defumado Olha só que legal Muito inteligente Da parte deles Vamos passar Para a nossa degustação Com a boca seca já 46.3% De teor alcoólico E isso já vale Mais uma curiosidade Talvez eu coloque Naquele vídeo De curiosidades Pessoal Vamos às nossas Notas de degustação No nariz Muito bom Muito agradável Absolutamente empolgante Notas de Vou me divertir muito Aqui Vou me divertir muito No olfato Ele tem uma base Adocicada E salgada E isso vai compor O fundo aromático Do whisky Vai ficar presente Em toda a nossa degustação Acima disso Uma quantidade Bem interessante De campos de sabor E ele é bem complexo Realmente bem complexo Bem balanceado Bem equilibrado Não tem nenhum aroma Que se sobressaia demais Em relação aos outros Né Bem balanceado Vai ter aquelas notas Tradicionais De baunilha Mel Bala de caramelo Pera Maçã No frutado Já começa uma diversificação Tem aquelas frutas De polpa amarelada Como nectarina Ameixa Vai ter nota cítrica De frutas cítricas Algumas pessoas citam Laranja Casca de laranja Eu já acho que não é por aí Eu acho que tem alguns Outros whisky Em que essa nota de laranja Está mais bem definida Nesse whisky aqui Me lembra mais abacaxi Um abacaxi mais suave Um limão siciliano Bem adocicado Por aí A nota vínica Bem presente Nesse whisky também Bem presente Vai ter mirtilo Vai ter Passas Aqui puxa mais Para passas brancas Do que passas pretas Damascus secos Mas uma doçura Vínica Bem presente Tem outras notas Como Amêndoas Castanhas Nózimas Principalmente amêndoas Num limite máximo Eu acho que amêndoas aqui Está num limite máximo Se tivesse mais amêndoas Do que tem aqui Seria até um defeito Do whisky Eu veria como um defeito Do whisky E vai estar presente Em toda a nossa degustação Essa amêndoa Castanhas Né Tem também Tabaco Couro Resina Serragem Chocolate Chocolate com aquela Chocolate com menta E aí já puxa todo um herbáceo Que me lembra mais plantas Verdes do que plantas Secas Puxa mais para planta verde Do que planta seca A salinidade Que está de fundo Em alguns momentos Ela vem mais à tona Dando uma sensação Costeira No whisky Né Uma certa Uma certa maresia Muito sutil Muito delicada Muito elegante Por falar em elegância Flores do campo Flores em geral Várias flores Realmente muito agradável Muito elegante Em alguns momentos Ele é um whisky mais aquecido Em alguns momentos É um whisky mais refrescante É uma dança de perfumes Muito envolvente Muito envolvente E ele também tem uma nota Que às vezes a pessoa Não sabe identificar muito bem O que que é Essa nota é fumaça É fumaça E eu não vou entrar no mérito Se é de turfa Se é de barril Se é de alguma outra característica Do processo Da Buna Haver Acho que isso vale um vídeo A parte Só pra tratar desse assunto Específico Porque tem outras estilarias Que se encaixam na mesma situação Não vou falar aqui Não vou entrar nesse mérito E... Mas tem aqui sim Muito claramente Que pra mim é uma nota Defumada Muito claramente Defumado Muito bom isso aqui No paladar E o brinde de hoje Vai pro Cícero Bezerra Então... Ergamos nossas taças Slant e vá Cícero Hum... 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 Em boca ele não é muito diferente Do que a gente obtém No olfato Uma boa complexidade Vários campos de sabor Ele tem uma textura oleosa Não é muito oleoso Não é pouco oleoso É mediano Preenche bem a boca De forma firme No início ele é um pouco mais aquecido Toda aquela doçura vínica É bem presente Bem... Bem significativa A salinidade é perceptível Até a fumaça é perceptível em boca Tem todo um frutado Todo herbal Tudo é perceptível em boca Assim como no olfato É... Ele não difere muito Ele tem uma ótima complexidade em boca Assim como tem no olfato E ele finaliza de uma forma média pra longa No início mais aquecido Daí ele vai pra algo mais refrescante Vem a salinidade Vem o herbal E assim ele vai finalizando Realmente Muito bom Amêndoas também Na finalização Acaba ficando bastante de amêndoas Ótimo uísque Com água Bem pouquinho água Só pra ver como se comporta No olfato É... No olfato A salinidade A salinidade E o frutado Vem mais à tona Mantenha amêndoa A doceura vínica diminui um pouco Ele não perde complexidade Ele só muda o balanceamento Adicionando água O que é algo bem óbvio Mas pra quem é iniciante Por exemplo Eu recomendo que adicione água É... Claro Tente primeiro sem água Mas com adição de água Provavelmente quem é iniciante Vai gostar mais No paladar No paladar ele fica um pouco mais refrescante Mais frutado Mais herbal Salinidade E até aquela fumacinha Fica um pouco mais perceptível Ótimo uísque Minha nota pra esse uísque 90 de 100 Ótimo uísque Ótimo uísque Recomendo pra quem é iniciante Porque vai ter uma boa experiência de degustação Recomendo pra quem é muito experiente Porque ele é um uísque desafiador Devido a sua complexidade É um uísque que Por ser de entrada A pessoa não dá tanta atenção Provavelmente quem é mais experiente Já deve ter provado Uma, duas, três vezes Várias vezes Um Bunahava em 12 anos E provavelmente quem é experiente Sabe Que vale a pena revisitar esse uísque Pra ver como é que tá a evolução Existe variação de lote pra lote É uma destilharia conhecida Por apresentar variação de lote pra lote O que na verdade não é uma grande novidade No mundo do uísque Quem acompanha o mundo do uísque de perto Sabe que essa história de Deu variação de lote É mais comum do que parece É mais comum E tenho dito Agora Quem é mais experiente Também gosta desse uísque Exatamente por proporcionar Desafio de degustação É um uísque que Eu considero ele Sendo de entrada É um uísque que é um uísque que é um uísque que é um bom cartão de visitas de destilaria Ou um que é um bom 12 anos Eu acho que ele é acima da média dos 12 anos Muito bom esse uísque Recomendo Mas eu havia combinado de falar um pouco mais sobre destilaria E explicar pra vocês Porque eu considero que a Bona Raven é uma destilaria que vale a pena a gente acompanhar mais de perto Existem alguns motivos pra isso Primeiro motivo Produtos A Bona Raven tem um portfólio que eu considero completo Sem ser extravagante Exagerado Eles tem Os produtos da linha principal Eles tem uísques especiais Edições limitadas Aqueles uísques festivos Uísque que só se encontra na própria destilaria Que eles engarrafam e vendem para o visitante Então é um produto diferenciado Com características especiais muitas vezes Eles tem uísques de perfis variados Tem turfado, não turfado Passando por maturações especiais O que agrega notas especiais de degustação Isso é muito importante Tem uísques jovens Uísques mais envelhecidos Uísques baratos Uísques caros Eles tem um portfólio bem completo Muito bom isso Segundo fator Qualidade Eles tem trazido uísques de qualidade Mas não é exatamente isso que me chama a atenção O que me chama a atenção É a curva crescente de qualidade Que a Bona Raven vem apresentando ao longo dos anos Eu confesso pra vocês Que quando eu conheci os produtos da Bona Raven Há muitos anos atrás Há mais de décadas Há muito tempo Eu fiquei decepcionado Frustrado Essa é a palavra Frustrado Eu considerei que os produtos da Bona Raven Em relação aos seus vizinhos de Isla Eram abaixo do nível Abaixo da média E me refiro não a estilo Mas realmente a qualidade Abaixo da média de qualidade Eles puxavam a média de qualidade de Isla pra baixo Era assim que eu enxergava os produtos da Bona Raven Mas ao longo dos anos O que eu notei é que eles vêm numa crescente de qualidade Cada vez produto com mais qualidade E hoje eles estão até acima do que eu considero a média de Isla Realmente bem, bem legal Aí tem o terceiro fator que também chama a minha atenção A Distel Uma empresa sul-africana que é proprietária da Bona Raven Ela vem investindo na destilaria Vem colocando dinheiro na destilaria Ela reformou toda a parte de visitação O que eles chamam de hospitalidade Receber visitantes Então eles querem que as pessoas Viajem até aquele local remoto Pra visitar a destilaria Pra conhecer a destilaria É o que eles estão dizendo Venham nos visitar Nós investimos em visitação Venham aqui É isso que eles estão falando Eles investiram na área de produção Eles investiram na área de sustentabilidade Fazendo uma coisa que eu até Eu não faria Eu não faria Mas eles fizeram Eles removeram o vilarejo de Bona Raven Ele não existe mais No local Eles instalaram uma central de processamento de biomassa Transformando a destilaria Numa destilaria zero carbono Olha só que interessante Isso é sustentabilidade? Isso é investimento? Então, devido a todos esses fatores Eu creio que a gente nos próximos anos Vai continuar recebendo produtos de qualidade da Bona Raven E vai continuar ouvindo falar da Bona Raven Porque é isso que a empresa detentora da Bona Raven Está desejando para o futuro da Bona Raven Pessoal, era isso para o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Espero que não tenha ficado longo demais Espero em breve liberar já outro vídeo E nos vemos nos próximos vídeos Até lá, aprecie-se os uísques Sempre, sempre com moderação Com moderação Saúde Hum Ótimo uísque Ótimo uísque Já vou pensar no uísque Da terceira década Tem que ser de Ayla O que que tu sugere? Tchau Tá